Sata Mestre Fala Cubó Pra me explicar tudo de novo Nos amor é muito enorme Capor e deixa o bem assim Sibu tamansi namintamabo Sibu desejance mandejabo Volta pra mim, dá mais um chance De conquistar o coração E tudo que é o que vai assim em vão Notar e recuperar devagarinho Crer um espaço no meu coração Não está precisa de bom carinho Sim, dos tamansi namintamabo Sibu desejance mandejabo Volta pra mim, dá mais um chance De conquistar o coração E tudo que é o que vai assim em vão Notar e recuperar devagarinho Crer um espaço no meu coração Um sataxinte, um povo sozinho Me cubô, me for destinar o pano ficar junto Amor, amor, me libô Pra ter nenhum sentido É separação assim Me cubô, me for destinar o pano ficar junto Amor, amor, me libô Pra ter nenhum sentido É separação assim Eu, querido Me cubô, me for destinar o pano ficar junto Amor, amor, me libô Amor, amor, me libô Preciso Não tem nenhum valor Ficou, me for destinar o pano ficar junto Amor, amor, me libô Que até nenhum sentido é separação assim Me cubou, me foi destinar o pano ficar junto Amor, amor, me eribou Que até nenhum sentido é separação assim Me cubou, me foi destinar o pano ficar junto Amor, amor, me eribou Que até nenhum sentido é separação assim Obrigado.